Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo em que o casamento encarnado a Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná, na Galiléia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos padres, diáconos, seminaristas, povo de Deus, Que alegria que pudemos vir aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias, Também você acompanhando em casa, Podermos nos alegrar com esse dia bendito Em que celebramos o mistério de Deus na Virgem Santíssima E aqui no nosso país, na Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E a Igreja, então, apresenta a nós esses textos tão belos Para nos fazer, então, nos aproximar da Palavra de Deus Do que Ele deseja falar a nós hoje. E vimos na primeira leitura, então, Esther, que, claro, é colocada aqui Como uma figura, como um símbolo Da nossa Mãe, da Virgem Santíssima. A Igreja apresenta, assim, hoje para nós esse texto. Ela que vem rogar pelo seu povo, Pelos judeus, Que estavam ali na iminência de serem massacrados Por uma artimanha de um inimigo dos judeus. E a Virgem Maria ali vem em favor, vem e intercede. O rei que estende o seu cetro e diz Olha, tudo que você me pedir, ainda que seja a metade do reino, Eu te darei. E ela, então, a rainha Esther, Pede, como ela diz aqui na leitura, Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, Se for de teu agrado, concede-me a vida, Eis o meu pedido, E a vida do meu povo, Eis o meu desejo. Ela, então, se serve da sua condição de rainha Para pedir, então, pela salvação do seu povo. E veja, dou um exemplo, Falo de uma coisa menor, Para falar de uma coisa maior. Vocês sabem que ali, quase todos os dias, Estou aqui meditando A respeito da misericórdia divina. E que Santa Faustina, ela diz assim, Que ela, ela diz assim, Eu me sirvo, eu me aproveito Da proximidade do coração de Jesus Que ele me dá, Não para pedir para ela, Mas para rogar pelos pecadores. Agora, se ela pode dizer isso, O que dirá A Virgem Maria, nossa mãe, Que foi nos dada como mãe Aos pés da cruz? O que ela não fará por nós? E a esse propósito, Ao pé da cruz, Jesus, Ele chama sua mãe de mulher, Ele diz, mulher, Eis aí teu filho. Como nós ouvimos também aqui, No Evangelho de hoje, Nas Budas de Caná, Também diz, mulher. Como também vimos, No livro do Apocalipse, Também na segunda leitura, Mulher. Veja, Ele não fala, Maria, Ou no caso aqui, Mãe. Claro, Sabemos que é a mãe de Jesus, E sabemos que essa Maria, Aqui, Esta Maria, Não é uma qualquer Maria, Mas na Sagrada Escritura, Tem outras personagens, Chamadas Maria. Agora, Mulher, É um termo teológico, Que então, Quer dizer, De uma realidade, Que se refere ao plano de Deus, Ao plano da salvação, Se refere a algo maior, Esse mulher, Como dizia o Padre Jonas, Que está do Gênesis, Ao Apocalipse, Quer dizer, Que ela faz parte, Do projeto de salvação, E de uma forma, Que é tão singular, Que nenhum outro, Participou da vida de Cristo, A Virgem Maria, Que está unida, Inseparavelmente, A esse noivo, Que é também, O vinho novo, Que é dado a nós, Ela está ali, Nós vemos Jesus, E nós vemos Maria, Nós vemos Maria, E nós vemos Jesus, Nossa Senhora é chamada também, De Aurora resplandecente, Porque a Aurora, Ela vai aparecendo, A gente já sabe, Que o sol aparece, Mas eu estava ali, Participando ali, Do Desperta Brasil, Aquele evento, Que teve ali no Morumbi, E estando ali por baixo, Naquelas partes do estádio ali, Eu vi, Que chegaram assim, Uns quatro seguranças, E eles chegam, E vão entrando nas salas, E vão olhando, E tudo, E aquilo ali, É um sinal, Quando vai chegar uma autoridade civil, Eles chegam antes, Então eles foram lá, Olhando as salas, Eu falei, Olha, O governador vai vir aqui, E eles já estão olhando, Já preparando, Já veio o caminho, A presença, Dos seguranças, É sinal, De que vai vir uma autoridade, A presença, A presença da Virgem Maria, É sinal, De que também ali está o poder, Da grande autoridade, Que é nosso Senhor Jesus Cristo, E ela se serve, Dessa condição, De proximidade, Para fazer, O que Deus pediu, E mandou, Na verdade, Que ela fizesse, Que ela cuidasse dos filhos, Que ela zelasse por eles, E ela não se cansa, Se os apóstolos, Foram fiéis, A missão deles, Se os outros personagens, Bíblicos, Homens santos, Foram fiéis, A missão deles, Ela não será, Ela não vai levar a cabo, A missão, Que Deus deu a ela, E nós vemos a Virgem Maria, Aparecendo em todos os povos, Cumprindo a sua missão, De cuidar, Dos seus filhos, E claro, Nossa Senhora, Todos nós, Temos a liberdade, De invocar Nossa Senhora, Sob o título que nós quisermos, Que mais, Aproximar, Da nossa devoção, E que nos leve, A Deus, Mas aqui no Brasil, Nós recebemos, Então, Nossa Senhora, Da conceição, Aparecida, A gente, Normalmente, Vê ali, Ela em volta, Em volta, Com o manto, Mas ela é da conceição, Da concepção, Ela está, Grávida, Se você tirar o mantinho ali, Você vai ver, Que a barriguinha está ali, Crescendo, Porque ela, Vem apresentar para nós, O Filho, Vem apresentar Jesus, Ela vem apresentar Jesus, Ao povo brasileiro, Nós, Devemos, Recorrer a ela, Pedindo que, Cada vez mais, O nosso povo, Conheça Jesus, Ame Jesus, Se entregue a Jesus, Tenha um encontro, Pessoal, Com Jesus, Acho que não é por acaso, Que a gente recebe, Também, No dia 12, A nossa aprovação, Diante da igreja universal, Da igreja católica, Que, Nós temos essa missão, O padre Jonas diz, Que a canção nova, Tem a missão, De comunicar Jesus, Comunicar essa vida, Que ele veio trazer, E essa é a nossa missão, E nós, Então, Fomos confiados, Pela igreja, A nossa senhora, Aparecida, E que ela, Então, Nos receba, Cuide de nós, Virgem Maria, Nossa mãe, Para que sejamos fiéis, A nossa missão, De comunicar Jesus, Cada um de nós, Sermos esses, Vasos comunicantes, Dessa água, Que se transformou, Em vinho, Nós somos os serventes, E que a nossa água, Seja transformada, Em vinho, A nossa pobreza, A nossa fraqueza, A nossa pequenez, Como também, Você é servente, De Deus, A Virgem Maria, A Virgem Maria está lá, Ela está na nossa vida, Mas Jesus manda, Depois, Que cada um de nós, Pegue, A aguinha, Do nosso trabalho, Do nosso esforço, E possa levar, Aqueles que tem sede, Sede de Deus, Sede da alegria, Do evangelho, Sede da salvação, E possam, Como aquele povo, Na festa de casamento, Se alegrar, Festejar, A alegria, É assim, Quando a gente encontra Jesus, É a grande alegria, A gente fala assim, Meu Deus, Como é que eu estava vivendo, Sem essa alegria, Como é que eu estava, Eu não sabia, Que existia isso, A Virgem Maria, Então, Nos ajude, Na nossa missão, De levar o vinho novo, Nos apresente a Jesus, Ali, Na sua, Barriga, No seu ventre, Está o Filho de Deus, Nossa Senhora, Possa também, Dentro do seu manto, Acolher cada um de nós, Os seus filhos, Nós, Aqui no Brasil, Vamos nos colocar, Debaixo do manto, De Nossa Senhora, Através, De nosso amor, Através, Do nosso rosário, Do nosso terço, Nos unir a ela, Ninguém, Vai mexer, Nos filhos, Que estão debaixo, Do seu manto, Guarda-nos, Oh mãe, No teu coração, No teu manto, No teu ventre, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendita o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, Da nossa morte, Amém. Amém. Amém.